Em 2021, eu resisto e luto pelos direitos das mulheres. Em 2021, eu resisto e luto pela eliminação da violência contra as mulheres, contra a violência física ou psicológica, seja ela doméstica ou outra, contra a discriminação, contra o tráfico de seres humanos, onde 80% são mulheres, contra a exploração sexual, contra a prostituição. Em 2021, ainda é preciso lutar pelos direitos das mulheres declarados pela ONU. Como mulher, continua persistente e forte o caminho da resistência e da luta pela igualdade, pelo respeito, pela liberdade. Em 2021, temos razões acrescidas para lutar pelo emprego com direitos e pelo emprego estável contra a precariedade, por horários dignos contra as discriminações e as desigualdades, pela verdadeira conciliação, para ter tempo para a vida pessoal e familiar, para lutar pela saúde, toda a nossa saúde, incluindo contra as doenças profissionais e o assédio. É por isso, pela luta contra as discriminações e pela igualdade de tratamento, que a igualdade é uma luta de todos os dias. Eu sou Luzia Lima Rodrigues, vivendo há 18 anos em Portugal, brasileira, e em 2021, como mulher, eu resisto e luto para que a educação seja mais igualitária, para que a questão de gênero não seja um problema, para que a mulher seja valorizada e seja recebida, onde quer que seja, dentro do patamar que ela tem, não mais, nem menos. Em 2021, como mulher, eu resisto e luto pela concretização da igualdade efetiva de todos, em todos os campos, com melhores condições para o bem-estar físico e mental, o aumento dos rendimentos e um maior acesso à cultura, educação e saúde. No último ano, com a pandemia e o confinamento, tem aumentado as razões de preocupação e reivindicação social, em particular para as mulheres. As desigualdades e as injustiças acentuaram-se, a passividade e o conformismo apenas contribuem para agravar a situação. O Dia Internacional da Mulher torna-se ainda mais importante, de forma a apresentar soluções concretas, mantendo o pensamento crítico e o bom senso. Em 2021, como mulher, eu resisto e luto por todas as mulheres migrantes que vivem em Portugal. Lutarei e resistirei junto a elas em todas as dificuldades, em casos de opressão, de violência, assédio e xenofobia. Trabalharei para que juntas a gente ganhe consciência dos nossos direitos e que a gente lute todos os dias, como trabalhadoras e mulheres. A luta continua. A luta continua.